Bem, meus amigos que acompanham, a gente vai fazer umas imagens aqui por sobre a barriquinha ao lado direito ali, você está vendo a CTG, a pista de laço, né? E o verde na saída aqui para o lado da barriquinha. Mais à frente ali, à direita, você percebe a antiga ABB, a peste que pare e o verde que predomina mesmo no inverno agora, né? Hoje dia 25 de junho de 2023, uma tarde em Solorado, aqui em Roncador, Domingão, Domingão, né? À direita, as represas ali. A gente vai seguindo aqui no sentido barriquinha. Pode perceber a estrada da barriquinha e mais à direita lá, o asfalto da rodovia Vassílio Boico. Vamos ver até onde a gente vai aqui, mostrando por sobre a barriquinha. Muito importante isso. Espero que você goste das imagens que a gente vai fazendo aqui, que nós estamos fazendo aqui, né? Olha lá, bonita. A casa do alemão, Sadi, com a filha dele também. Vamos vendo aqui. Esquilha Trigo, né? Um pinheiro solitário ali. Nesta tarde de domingo, dia 25 de junho de 2023. À direita ali nós temos a casa do Eiraldo, né? E uma boa reserva de mata à frente, né? Aqui, portanto, sobre o rio Roncador e localidade da barriquinha. Com essas imagens aqui pra registro, né? Neste domingão, 25 de junho de 2023. Espero que você goste, você que tá assistindo, afinal, é uma imagem no mínimo diferente. Logo à frente ali temos a casa do Nestor Cosac e do filho dele, né? Mais à frente tem a casa do Keio, tem a casa do Magrão, mas tá atrás do mato ali, porque, olha, à direita tem a horta, né? Do Magrão. Já tá um pouco longe do ponto de decolagem, precisamos voltar, né? E em cima lá dá pra ver onde o rio Roncador nasce, né? Na localidade da barriquinha. Agora, voltando pra casa, conforme a gente pretende, mostrando o Roncador, né? Os bairros ali à esquerda, o Conjunto Vitória. Muito bonita a imagem, né? Como sempre, destacando o verde, mesmo sendo no mês de junho, né? Em pleno inverno. Neste domingo, dia 25 de junho de 2023. Espero que você tenha gostado.